E ficou um amor e um caso Na vida da gente O que eu quero, meu bem, nessa vida É te ver bem contente Foi tão bom e valeu desencontros São coisas da vida Se me amou, eu te amei, é o que importa Choro a despedida e a sua partida Se você precisar de um amigo amanhã Me procure Se a saudade bater em você amanhã Me procure Comparando nós estamos pra nós Como sangue na veia para o coração E a verdade eu lhe digo Vale mais um amigo que um amor de ilusão Vá procurar um novo amor Pra sua vida Talvez mais tarde voltaremos a nos ver O amanhã a Deus pertence e não nos cabe Se voltaremos pra nós dois Deus é quem sabe Vá procurar um novo amor Pra sua vida Talvez mais tarde voltaremos a nos ver O amanhã a Deus pertence e não nos cabe Se voltaremos pra nós dois Deus é quem sabe Vá procurar um novo amor Vá procurar um novo amor Pra sua vida Talvez mais tarde voltaremos a nos ver O amanhã a Deus pertence e não nos cabe Se voltaremos pra nós dois Deus é quem sabe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau